A visão do pavão Pavão esperto tem olhos de ver longe, tem olhos de ver perto, pavão tem olhos de ver além. Sim, pavão tudo olha, no círculo cheio da lua branca, pavão vê uma enorme gargalhada de criança. Pavão olha tudo, no quadrado vermelho do canteiro de rosas, pavão vê pequena torta de maçã bem saborosa. Pavão tudo olha, no retângulo azul da folha na água do rio, pavão vê as velas de um comprido navio. Pavão olha tudo, no triângulo amarelo das árvores na montanha, pavão vê a teia de uma grande aranha. Pavão tudo olha, no losango da sombra preta no chão, pavão vê os olhos do simpático bicho papão. Pavão tem olhos de ver além, em suas penas traz todas as cores do mundo e todas as formas também. Tchau. 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 Tchau.